A BASE É cara, tô quase lá Se Deus quiser, mano, vai dar certo Ainda tô a uns Três quilômetros Três quilômetros da base Eu tô vindo até pela água, cara, porque Chegar aqui agora E morrer não ia ser uma Uma sensação boa, não Se eu morrer aqui Eu perco a base Tô pegando o caminho mais safe Que eu posso Chegando, turma, chegando Que alívio, cara Tá lá uma bichinha no lugar Caramba, mano Eita, o dog Isso serve de lição Isso serve de lição Pegar o resto da grana que eu tenho aqui Juntar com o que eu trouxe 9.112, ó, o custo Olha só que já tinha aumentado Porque tinha passado mais um dia Tá pago, mano, 14 dias Agora vamos em busca dos peixes já pra juntar a grana do próximo aluguel Seu barriga Seu barriga não foi enrolado dessa vez É, agora vamos preparar aqui as coisas pra Pra pesca Cara, cara, eu achei uma motosserra Essa motosserra é o que raida Ela deve ser cara pra cacete E ela que faz o raida, entendeu Só que precisa do combustível Eu não sei onde é que tem esse combustível E também não vendo lá na safe Me preparar aqui pra Ir pescar Galera Vou apagar aqui o restinho do dinheiro que eu tenho Peraí Tem mais dinheiro aqui Eu vou aproveitar e gastar logo esse dinheiro, ó Vai resetar Faltam 12 dias Aí eu pagando aqui, ó Puf, 14 Tá certo? E aí por que eu tô aqui tão feliz pra vocês? Porque hoje é dia de wipe no DayZ Quer dizer, não wipe não, né É uma atualização grande Mas a Bohemia falou que não precisava de dar o wipe E esse servidor aqui não deu wipe, garotos Olha aí Agora eu já meio que sabia porque No Discord deles Eles têm a previsão de wipe dos servidores Eles têm 4 servidores Como eu tava explicando Eles têm 4 servidores Aí, quando eu saí do outro servidor pra cá Eu vim pra ele justamente por isso Eu vim pra cá no dia 24, dia 25 de janeiro E eles tinham dado o wipe no dia 14 de janeiro Então, hoje, dia 15 Praticamente um mês que o servidor deu o wipe E ele não tem pra que dar o wipe na atualização Até porque não precisa Foi esse o motivo que eu resolvi Escolhê-lo E até agora Tô confiante porque se cumpriu O que eles prometeram Agora vamos em busca dos peixes E a gente volta já pra cá Volto aqui porque eu tava com o anzol E eu esqueci de pegar Vou pegar o anzol Anzol mesmo, não O do Yossos Porque ele pesca mais rápido Cara, com a vala de pesca De verdade Você pesca bem mais rápido Olha a quantidade de peixe que eu já peguei, mano Esse é o quinto No mesmo laguinho Eu quero pegar pelo menos 10 Porque com esses 10 Eu consigo fazer 8k E eu vendendo mais algumas coisas Que eu tenho lá na base Aí vai dar certinho pro que eu tô querendo Aproveita, galera Deixa o like aí Visita o site da loja do canal Use360.com.br Barra o dog Lá tem as camisas, a caneca do o dog Visita também as mídias sociais do o dog Que tão aparecendo aí na tela pra vocês E essas mídias sociais Você fica por dentro de tudo que acontece Só falta mais um peixe O anzol Ajudou bastante, cara O anzol e a vala de pescar Sem ser improvisado A vala de pesca original Vamos chamar assim Ela pesca muito mais rápido E é muito mais precisa Vamos lá, falta só um peixe Ele já tá desgastado Por isso que tá demorando mais Tomara que não seja mais uma bota Outra bota Mudar de posição Saindo daqui eu vou cozinhá-los Pra não estragar a carne Se eu deixar crua Talvez estrague mais rápido 10 peixes no mesmo local Isso é incrível Agora vamos prepará-los Pra assar Depois que assar Eu vou cortar Peixe Cozinhar nas panelas Que é mais rápido E vou pra safe Eu já cozinhei alguns peixes Na minha base No fogãozinho Mas aí acabou o gás Eu resolvi vir aqui Pra essa casa Aqui é até mais rápido Que eu consigo colocar Duas panelas de uma vez só Cada panela pega um Não sei se são São quatro Acho que são quatro Cada panela pegam quatro carnes Mas já vai ajudar bastante Vai ser bem mais rápido Por isso que eu tô cozinhando Eu poderia tá assando né Mas o assar Demora muito Que são dois em dois Na panela ao invés Eu vou colocar Dois em dois Eu vou colocar Oito por vez Fora os que eu vou colocar Pra Acho que eu vou cozinhar tudo né Não vou colocar pra defumar não Lá são quatro Oito de uma vez só Eu vou colocar Eita mano O servidor caiu Ué Ele tinha reiniciado Faz um Mais meia hora Cara Voltou agora o servidor Foi atualização Mais uma atualização Da boêmia Já tô jogando Na versão 1.16 E não deu wipe Graças a Deus mano E o medo que eu tava Era ter perdido os peixes Porque eu demorei Uma hora pra poder voltar O servidor tava dando erro direto Mas eu consegui Uma hora depois E até o peixe Que eu não queria Que defumasse Ele defumou Porque eu coloquei Lá em cima Só pra ir esquentando Pra quando colocar Pra assar Ou pra ir pra panela Ele tá mais rápido Entendeu Tá um pouco cozido Mas o que aconteceu Eu vou Eu vou Dar uma luteada ali Em Svetl E vou subindo aos poucos Com calma Eu vou subindo Pra safe Não tenho pressa Eu vou até ver Se eu acho mais Alguma coisa pra levar Porque esses 8 mil Não são suficientes Mas eu tô levando aqui Algumas coisas Que eu posso vender E fazer uma boa grana lá É turma Hoje é dia 19 Vocês tão me vendo aqui Com outra roupa Vocês não acreditam Do que aconteceu Hoje de manhã Cara Tô jogando desde cedo Tentando recuperar O tempo perdido Que é o seguinte Cara Os caras colocaram A desculpa Que o servidor Tava muito mal Que o servidor Tava caindo desempenho Cara Eu tô jogando aqui Todo dia Depois do dia 15 E não teve problema nenhum Eles colocaram lá No servidor No Discord Que o servidor Tava muito instável E colocaram Pra votação da galera Se eles queriam O wipe Ou não Algo que foi Que a maioria decidiu O wipe Pô cara Hoje tá fazendo Um mês De cinco dias Que os caras Tinha dado o wipe Nesse servidor Foi por isso Que eu escolhi ele Entendeu Já na segurança De eles Passarem um bom tempo Sem precisar Resetar ele E eu tenho que perder Tudo Cara Eu tô quase Existindo dessa série Mano Que é muito trabalho Cara Muito trabalho Pra você construir Uma base Sozinho No servidor É complicado Cara Você vai Correr atrás De muita coisa Contra Tudo e contra Todos Aí quando você Termina Que tá progredindo Aí pufa Vê um wipe E o pior É que o servidor Que eu jogava Antes Ele fez Ele fez ainda Pior Ele deu um wipe No dia Vinte e três De janeiro E deu o wipe No dia No dia quinze Menos de um mês Ele deu dois wipes O servidor antigo Então tá complicado Cara Assim Eu vou Tentar essa vez Aqui E ver o que é que dá Porque se não der Eu fico só na base Vanilla mesmo Porque Lá a gente sabe Na real Quando é que vai Resetar o servidor Nesse servidor de mod Tá complicado Vocês lembram que Antes Eu fazia a série Com três Quatro meses Mano Sem precisar De De ter essa Onda de reset Agora não Cara De novembro pra cá Acho que foram Quatro wipes Isso é louco Cara Esse servidor mesmo Aqui Um mês e cinco dias Ali é bronca Cara Colocaram a desculpa Que o servidor Tava instável Não caiu uma vez Pra mim Das vezes que eu tava jogando Não crachou Uma vez Eu acho que Isso é uma jogada Desse pra resetar Porque resetando O que é que faz Eles vendem as bases De novo né Quem comprou Vai ter que comprar De novo Eu já Escondi alguma coisa Tô com a mozinha Já tô com a roupa Eu nasci lá Em Solnich Vim subindo Luteando Eu vou lutear Aqui o máximo Que eu puder Vou ver como é Que vai Fluir né Se eu vou ter Que demorar Muito Se eu não Vou demorar Eu já tô De colete De mozinha Eu já guardei Um barril Cheio de item Eu poupei vocês Disso Entendeu Eu não vou Colocar aqui Luteando tudo De novo Para construir De novo Não Eu vou Por partes Porque cara Na real É um saco É um saco É um saco É como se você fosse Sei lá mano Eu acho que daqui uns dias Não vai ter servidor mais Que dê pra fazer base Não Servidor full mod Eu lembro que uma vez Eu joguei no Trump's wall O antigo Trump's Que saiu do ar Joguei uma vez na live Com os garotos Eu passei Sem brincadeira nenhuma Cara Uns 6, 7 meses Sem jogar Quando eu fui entrar no servidor Tava lá o meu personagem Eu até Estranhei Os caras não deram wipe Nem ferrando Você entrava com o mesmo loot Eu não sei Porque essa galera Tem isso A própria bohemia Diz que não precisava E os caras fazem Eu estou aqui desabafando Desculpa Até se eu passei Do ponto Mas É que é complicado Volta ainda A marreta E Eu acho que é uma Serra Ah Mano Aqui tem uma base Olha o tamanho Falta pouca coisa Pelo menos Para eu dar Start A Bendita da marreta Que está dando trabalho O problema É que Para cima Porque uma vez Eu hidei Uma base Pulando Pulando dentro dela Mas aqui Não tem como Eu quebrar De dentro para fora Não Aquele Território Que você faz Você É estilo uma bandeira Você não pode construir não Então se eu entrar aí E não tiver A motosserra Para quebrar o portão Eu vou ficar lá preso Então nem adianta Tentar Pular ali Cara eu fiquei tão chato Sem jogar Que Eu passei uma semana Sem entrar no servidor Eu Fiquei desmotivado Não vou mentir Eu ainda entrei Dia 19 Andei para cá Certo para juntar O material Gravei a parte Anterior Essa aqui Para vocês E estou entrando No servidor Hoje Ainda me falta Uma marreta Eu estou indo Lá em Svetlo Para tentar Encontrar Essa marreta Para eu dar Início A construção Cara Olha o tamanho Da base Ali Cara É no lugar Que eu passo Muito Já tem que Pegar outro caminho Ficou no lugar Bem estratégico Agora é um lugar Bem exposto Também Só que O cara que faz Uma base Dessa Ele não deve Estar só Vou pegar a esquerda Aqui Se eu achar A marreta Eu já tenho condição De fazer Pelo menos Mais um cômodo Porque eu só tenho Mais um codlock Sobrando Eu tenho como Fazer mais um cômodo Da outra vez Antes desse wipe Era mais fácil Você encontrar Os itens Eu rodei bastante Para encontrar O que eu encontrei Até agora E Codlock Eu tinha Quatro Cinco portões Na outra Base E eu tinha Uns cinco Guardados Cinco Codlocks Guardados Hoje eu só tenho um Eu não encontrei Codlock Está muito difícil É galera Ontem fui em Svetlo Não tinha nada Passei por aqui Não tinha nada Estou passando aqui Hoje de novo Para ver se você Encontrar Ih caramba O cara já vai Construir base Aqui Como eu falei Para vocês Eu estou precisando De marreta Ontem Eu desci em Svetlo Vasculhi a cidade toda Não encontrei Fiquei desanimado De sair Hoje Eu entrei Já estava aqui Em Novo Dimitrovski Estou dando uma geral E também não tem Eu lembro que da outra vez Eu encontrei Numa casinha De De lata Cara Já rodei várias delas E não estou encontrando E a chuva não para Acho que tem zumbi aqui Isso é um Isso é um Isso é um player Mano Caraca Eu pensava que era um zumbi Nessa roupa estranha Tome Tem hora que ele tenha Uma marreta aí Mochila amarela Nunca tinha visto Tem prego Não tem arma Ixi Não tem nada O cara estava A FK Não teve visto aqui No outro dia Estava eu lá De novo Em Svetlo Procurando A Bendita Marreta Esse já era o terceiro dia De busca E nada de encontrá-la Mano Está difícil Eu tenho que ter cuidado Porque A primeira vez Que eu entrei Nesse servidor Eu morri aqui Nessa cidade Justamente aqui Nessa região Só que dessa vez Eu vou mudar O caminho Eu fui pela esquerda Dessa vez Eu estou vindo Pelo lugar O cara me matou Eu estava naquele Quartinho ali da frente Ele me matou daqui Dessa vez Já não tem ninguém Vamos Dar uma olhada É só a marreta Que está difícil não Cara Code Lock Também não encontrei Só tenho dois Antes era bem fácil E o pior Que eu acho Que não tem Para vender Isso na safe Não Só se tiver Numa black Acho que Eu vou dar Um pulinho De oxa Eu Eu desço Para Porque faz tempo Que eu não vou lá Agora prego Estou conseguindo Bastante Eu tenho Tijolos Também Tem espaço Para levar Esse prego Mas eu vou Comer isso aqui E já arrumei Espaço Para ele Último quartinho Ah cara Tem não Eu tenho quase certeza Que não vendo Aquilo ali na safe E se as coisas mais Mais necessárias Assim Acho que não Eu acho Que não vende Vamos para oxa Ela está bem pertinho Não dá 800 metros De oxa Para a Svetla Aí fazendo isso Encontrando essa Marreta Eu dou Uma subida Lá no baú Levo só os itens Para construir O workbank Não sei se vai dar Para eu construir A casinha E colocar o code loco Aí depois eu volto Com Com a mochila cheia E o Meu irmão Que susto Cara Acabei de sair da cidade Cara O pior é que eu estou Sem arma de rush Rushar de sniper Eu sou um desastre Achei o cara Full loot Mano Eu espero ele dar um mole Se Ele dar um mole E eu acertar ele Ele morrer Aí eu vou lá Ele estava tratando Com alguém Ou está ainda O jeito Ele está muito suspeito Olha ele mirando Se eu matar Eu vou lá Mas se eu não matar Eu sigo o meu rum Deixa ele parar Parou Eu já esperava isso O cara Não morreu Teria que ter acertado Um HS Essa distância aqui Amorzinho Nem precisa ser Mexer muito no Zirang Eu acho que é porque Ele estava de colete Eu estou com um colete Balístico Mano Achei dentro de uma casa Imagina esse cara Todo de preto Bom Vamos embora Para o nosso Para o nosso destino Porque Ficar tratando com esse cara Só com a sniper Não dá não Cara Acho que você tem na cabeça Daquele maluco O sangue desse servidor Não está saindo Sangue não Está saindo areia Quando você bate no zumbi É a mesma coisa Como se você estivesse batendo Em pedra E eu vi um negócio Branco saindo do cara Coisa estranha Bom Eu fui em Oxa Estava tudo aberto Lutei 4, 5 cômodos Vi que não tinha nada Vim aqui para Para Xerna a Polana E pelo menos aqui Está tudo Trancadinho Eu tenho uma grande chance De encontrar por aqui Se não encontrar por aqui Mano Não sei o que eu faço mais não Eu Já estou perto de existir Sem brincadeira nenhuma Rapaz E agora Mano Vamos passar logo aqui Nesse Nesse quartinho Depois eu vou lá Para as garagens Tem umas garagens Ali na frente Que pode ter Algo bom lá Vamos passar logo aqui Não vamos deixar de olhar Nada não Para não ficar com peso Na consciência Ah mano Achei E eu estava pensando Em deixar para trás Isso aqui Poxa Agora vamos lá No tambor Para Não vou nem Lutear mais a cidade Cara Eu vou Só dar uma passadinha Aqui em cima E já vou Cortar direto Pelo Novo Dimitrov Que vou lá No barril Pegar as coisas Olha que nosso barril Fazer uma marquinha nele Aqui para não Sem querer Eu apaguei a marca dele Sem querer Eu apaguei a marca Então a gente vai deixar Outra marca aqui Para eu voltar aqui E pegar o resto das coisas Primeiro passo Construir o Orkbank São Dez planks Com quarenta pregos Caixa de madeira Não Orkbank Era por isso Que eu estava precisando Da marreta Porque para fazer Bagulhinho Que eu tenho que Marcar o território Aqui Eu preciso da marreta Vamos esconder um local Para armar aqui Onde é que aqui Tá bom Colocar as ferramentas Esse kit de pneu Aqui deve valer Uma grana boa Também Lá na Na safe Eu não estava vendo Colocado a marreta Não Bicho Como deu trabalho Encontrar esse trem Vamos cortar agora A madeira Para fazer O resto das coisas Bom Esse aqui é o esquema Para fazer A flag É o Plot Poli Plot Poli É Pronto Território pronto Vamos só Arrumar Igual da outra vez A imagem está Com a cor diferente É o óculos escuro Tá galera Agora eu tenho que Construir a casinha Para guardar esses itens Aqui E voltar lá E pegar o tambor Cara Estou tendo um certo Trabalhinho Para encaixar Aqui Dessa vez Não está tão fácil Como da outra vez Não Ele fica flutuando A casinha Será que é por causa Dessa planta Aqui E tome chuva É muita chuva Se fosse uma planta Estava cheio De frutos Vamos ver se agora Vamos ver se agora dá Cara Não acho que era planta Não Deu um trabalhinho aqui Mas eu consegui Um jeito de armar Agora colocar o code lock Mano Que alívio Agora Despejar aqui Essas coisas E buscar o barril Vai dar um trabalhinho Vai Mas eu vou ter que fazer isso O barril está 1700 metros aqui Andar com aquilo na mão Desculpa Galera Não tive culpa Deixa aí no comentário Se você acha Que eu devo desistir Dessa série Se eu continuo Porque é osso Tem um trabalhão Da desgraça Para ser jogado fora Só por um apertar De botão Ficou meio Tento de eu passar Por aqui Imaginado Acho que vai dar Para eu armar o barril Tem muito metal Esse aqui Que eu digo Que é para Vender Eu tenho muita coisa Lá no barril ainda E vamos lá Buscá-lo Cara Para eu fazer A parede de madeira Só falta agora A argamassa Que é aquele balde branco Eu preciso de dois Para fazer uma porta De concreto Como eu só tenho um code lock Eu vou fazer logo o concreto Não vou fazer madeira Porque vai ficar inseguro Aí o que é que acontece Eu estou indo lá na safe Eu estou indo Luteando por aqui Mas eu vou lá na safe Ver se tem para vender Eu estou levando algumas coisas Que eu tenho aqui Para vender na safe E montar grana Para fazer isso Como o território Foi montado agora Eu não estou nem preocupado Com a questão do tempo Eu já sei como ganhar dinheiro Então isso não é mais uma preocupação A minha preocupação É fazer algo seguro Para não ser arraigado facilmente E eu estou luteando E eu estou luteando aqui Para encontrar esse material Se eu chegar até lá Não tiver encontrado no lute Eu vou tentar comprar Se é que vende Porque pela Da outra vez que eu fui lá Eu vi que muita coisa não vende Só que eu não consegui Decorar tudo Que era muita coisa Eu já encontrei Duas caixas de De ferramentas Que servem para desmontar A tua base E isso deve valer Uma grana também Estou levando Um kit de reparo elétrico Que eu acho que também Vale alguma grana E vamos torcer para dar certo Foi muito difícil Eu conto a vocês Que eu estou desmotivado Para continuar nesse servidão Mas por enquanto Não tem outro Esse modo de construção É muito bom E eu estou torcendo Agora que eles não Inventem de ficar dando Wipe todo mês Porque se for assim Já era para mim E eu estou torcendo